Ah, sei lá por onde você tem andado, mas o importante é que você voltou. Eu sou o professor Justino, se você ainda não está inscrito ou inscrita, faça isso. Aqui ó, deste ladinho, está o meu Instagram, se inscreve lá, que nós vamos postando e acompanhando. O que nós vamos trabalhar hoje? Quem vai trazer o tema pra nós? É ele, Justininho! Oh, Justininho agora, rapaz, mas você veio chique, hein, vocada? Que roupa é essa, meu patrão? O que você vai falar hoje pra nós? Hoje nós vamos falar de João Amós Comênios. Opa! Assunto muito bom, Justininho, pra colocar na roda. Quem foi esse cara, Comênios? Olha, se você trabalha com educação, se você é licenciado, diretor, professor, sei lá, se você está na educação e não ouviu falar nesse nome, Comênios, tudo bem, agora você vai ouvir falar e vai aprender, tá excelente. João Amós Comênios, considerado como o pai da didática moderna. Ó, só um cuidadozinho antes, com esse nomezinho aqui, ó, moderna, tá? Porque quando nós falamos em moderna, nós estamos fazendo referência a esse período da história, ó. 1453, queda de Constantinopla, 1789, Revolução Francesa, a chamada Idade Moderna. Então quando nós falamos pai da didática moderna, o cara fala assim, pô, mas o cara lá do século XVI, o que tem a ver com o moderno? Moderno quer dizer que ele pertencia àquele período. Olha aqui, ó, ele nasce em 1592 e morre em 1617, século XVI pro século XVII. Ele é um cara que vai viver, sob o aspecto da educação, as questões postas pelas transformações do século XVI da Idade Moderna. Ele é um cara que tá ali, lembra? Renascimento, Reforma, tem as aulinhas aí no canal, hein? Tem as aulas todas de Reforma, tem as aulas sobre o Renascimento. Dá uma olhada lá pra você pensar como que o Comênios está ligado a esse mundo. Um homem, um pensamento, uma mulher, não está desconectado do seu tempo. Você já ouviu falar aquela frase assim, ó, é um sujeito à frente do seu tempo? Isso não existe. As pessoas são frutos. As pessoas são da época em que elas produziram as ideias. Não tem um sujeito à frente e não tem um sujeito atrás. Tem o sujeito da sua época. Ah, mas ele pensava como antigamente. Ué, mas é porque as ideias estão presentes naquele momento, senão ele não pensaria. Então o Comênios é fruto daquele momento efervescente, das disputas religiosas, das disputas artísticas, das disputas por uma interpretação do mundo. E é com este desafio, só que no campo da educação, que Comênios vai avançar. Era um sujeito extremamente religioso, estava ali no meio do processo da Reforma. Lembrando que dentro da Reforma, Lutero é um cara que vai trabalhar muito pela alfabetização. Porque se para os protestantes reformados daquele momento era importante o acesso à palavra, à Bíblia, para que eu possa fazer isso, eu preciso ler. Então é muito importante que eu alfabetize. E isso vai estar com o Comênios. Está vendo como é que o cara é fruto do seu tempo? Mas ele vai um pouquinho além. João Amós Comênios, ou só Comênio, né? Comênios está aí mais no latim, mas eu acho mais sic. Então o Comênios, ele é um sujeito que vai, envolvido nesse mundo renascentista, pensar a questão da educação. Tem alguns autores que dizem o seguinte, ele é tão importante para a educação como Francis Bacon, como Galileu Galilei, foi para a questão de outras áreas da ciência. Ele é um sujeito que revoluciona. E ele revoluciona em quê? Por que o Comênios é tão importante? É isso que nós vamos descobrir hoje. Vamos? Então, caminhando, ó. Esse daí é ele, né? O outro era o Justininho. É um cara, ó. Lá, e bateu aqui a datazinha, tá beleza. Mas você já viu lá, né? Um cara que vai nascer em 1592 e morre em 1670. E algumas pessoas, alunos, né? No mundo presencial e agora no mundo virtual, já me perguntaram assim, professor, se eu tenho problemas do século XXI, quem que eu vou estudar esse cara? Teve um professor meu, Vieira, José Vieira, lá da UNB, que me deu uma disciplina no doutorado, e ele falou uma coisa para nós que sempre me marcou quando nós falamos de um clássico. E ele falou o seguinte para nós, um clássico é aquele que oportuniza pensar o nosso tempo a partir dele. Mas não podemos cobrar dele a resolução dos nossos problemas do nosso tempo. É por isso que a gente estuda um clássico. E talvez seja por isso que ele seja um clássico. Porque ao ler Comênios, ele nos ajuda a pensar os nossos problemas de hoje. Mas é evidente que, como eu disse, um homem é fruto do seu tempo. Então, as soluções para os problemas do nosso tempo estão no nosso tempo. Mas nós podemos pensar e refletir a partir daqueles que são os clássicos, nesse caso, João Amós Comênios. Tranquilos e tranquilas? O que esse camarada disse? A primeira grande obra de João Comênios, na verdade são outras, mas talvez a grande obra, talvez não, é a grande obra dele, se chama Didática Magna. Um livro escrito em 1632. Olha só o que você escreveu ontem, ninguém mais lembra? Nossa, maldade. Desculpa, perdão. O cara que escreveu em 1632 é lido até hoje. Procura aí no Google que você acha o Didática Magna, tá? É um livro clássico. O que ele vai pregar nessa Didática Magna? Bom, primeiro eu já gosto muito do lema, né, do Comênios. Ensinar tudo a todos. Ó, já revolucionário aí. Ele é a favor de uma escola pública. Ele é a favor de educação para meninos e meninas. Ó, lembra que no Brasil isso é um problema até o século XX. João Comênios já falava isso lá no século XVI, no século XVII. Ele vai ser um sujeito que vai partir da crítica ao método escolástico. O que que era o método escolástico? O método ligado à Igreja Católica, que era, sobretudo na Europa, aqueles que detinham o controle, o monopólio, sobre o sistema educacional. Lembrando que esses princípios da Igreja Católica serão muito fortes no Brasil por conta dos jesuítas e do seu ratio, ratio studiorum, que também você pode acompanhar em uma aula específica aqui no canal sobre os jesuítas e a ratio studiorum. Mas, Comênios vai olhar e falar o seguinte, peraí, escolástica, temos um probleminha com você. porque o método escolástico é um método que não provoca o aluno. Peraí, isso o cara tá falando do século XVI, olha isso, gente. O método escolástico é um método que não provoca o aluno. É um método que não faz o aluno buscar. É um método que constrói a passividade. Dá uma olhadinha na nossa aula sobre o conceito de didática que você vai entender isso melhor, hein? Então, o método escolástico, ele produz um determinado sujeito. E que determinado sujeito ele produz? Um sujeito que não é pra vida terrena. É um sujeito que é pra vida além da terra. Porque a igreja não está preocupada com o que acontece aqui, mas com a salvação da sua alma, com o que vai além. Então, não é uma educação preocupada com os problemas terrenos, mas com os problemas divinos. E a escolástica, ela era um método que conduzia a reprodução e não a criação. Olha o renascimento aí, gente. O cara tá ali junto. Ele vai ler, ele vai se inspirar em Francis Bacon. Bacon é o cara que vai estar lá na base do que depois nós vamos falar do método indutivo, da construção do método científico. O Francis Bacon é o início dessa ideia toda. E o Comênios vai estar com ele. Ele era a favor do método indutivo. Enquanto a escolástica era dedutivo. O dedutivo, lembra? Você parte do geral e vai chegando ao particular. O método indutivo é o parto da observação, da experiência. Olha o renascimento. Eu parto do particular e construo a minha teoria. Indutivismo. Método indutivista. Comênios acredita nisso. O aluno deveria fazer. Gente, depois disso o Dewey vai falar da escola nova. Olha o Comênios aí, a ação. O aluno não deveria ser só um sujeito passivo. E se ele tá falando aonde? 1632 na didática magna. Só que isso tudo era uma crítica ao método escolástico. Que ele dizia que fazia o seguinte, ó. Que o método escolástico, na verdade, ele não incita a criação do aluno. O que ele faz é fazer o aluno repetir o que o professor quer. Ó. Assiste a minha aulazinha de conceito de didática, tá? Às vezes. Eu não tô falando que a gente faz isso por maldade. Mas às vezes o professor, ao invés dele querer que o aluno construa uma resolução, ele quer que o aluno repita o que ele faz. São os famosos exercícios resolvidos. A famosa lista de exercício com resolução. Isso é o quê? Eu quero que você faça do jeito que você quiser, desde que a resposta seja igual a minha. O método escolástico pautava por aí. Era valorizar a forma, a organização do raciocínio. Muito mais do que a criatividade, a busca e a descoberta. Que é o que o Comênios vai propor. Comênios dizia o seguinte, ó. Escolástica, você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque com a escolástica, ó. Apenas eu ensino através de formulações argumentativas. Eu dou um tema. Aí tem uns que são contra, uns que são a favor. E aí você vai refinando o seu argumento. Até restar aquilo que é essencial. Divino. E aí eu chego a uma ideia mais refinada, que é a verdade. Só que quem conduz esse caminho? O professor. Então, no final, o Comênios vai dizer que esse pensamento, essa forma, esse método escolástico, olha aqui, ó. Eles chegavam à conclusão que não é do aluno. Que é uma conclusão do professor. Que oferecia lições pré-programadas e preparadas para o aluno estudar. E depois ofereciam questões para ele treinar, responder as questões, de acordo com as respostas do mestre. Pô, aí... Que educação é essa? Dava certo? Ué, para aquele tipo de sociedade, para o objetivo da igreja católica, sim. O Comênios vai dizer que isso não servia. E aí ele vai trazer. Esse aqui é um trecho da obra do Comênios, tá? Olha só o que ele diz, hein? A proa e a popa da nossa didática será investigar e descobrir o método. Por isso que ele é o pai da didática moderna. Ele é um cara que vai pensar um método. Comênios queria construir um método que fosse único para ensinar tudo a todos. Segundo o qual os professores... Isso aqui eu acho muito bacana, hein? Segundo o qual os professores ensinassem menos e os estudantes aprendam mais nas escolas. Haja menos barulho... Só acho que aí eu não concordaria muito com ele. Menos enfado, menos trabalho inútil. Concordo. Ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativo e mais sólido progresso. De novo, Comênios está lá na época dele, tá? Mas olha que bacana que ele traz para nós. Ele está dizendo o seguinte, ó. Vamos ensinar tudo a todos e vamos achar um método. Vamos estudar o como ensinar. E nós, professores, temos que estudar sobre o como ensinar. Cuidado que não é receitinha de bolo, hein? Mas é pensar e agir sobre o como ensinar. Comênios já deu a dica lá pra nós. E é aí que Comênios vai trazer a grande novidade. É aí que ele marca a diferença da escolástica pra ele e pra didática como ciência. Porque ele vai dizer o seguinte, ó. Escolástica, você pensa uma educação para o além, para a religião, para a salvação da alma. Comênios não vai negar isso, hein? Comênios era extremamente religioso. Mas ele vai falar assim, olha, beleza isso aqui. Mas sabe o que informa o homem? A educação na terra. É aí que Comênios se diferencia. Porque Comênios vai trazer essa educação pra vida terrena. Que não é só de questões divinas, mas também de questões da natureza. Olhar, observar, experimentar. Olha o antropocentrismo, olha o renascimento. É olhar, é experimentar. A natureza é fonte de conhecimento. Tem que assistir a minha aulinha lá do renascimento. A natureza é fonte do conhecimento. Então eu vou experimentar. E quando eu experimento, observo, faço, analiso, eu aprendo e eu vou construindo o conhecimento. Ah, será que Piaget leu Comênios? Claro que Piaget leu Comênios. Nenhum educador decente, mesmo que seja pra criticar o Comênios, fez educação sem ler. Não tem jeito. Comênios é o início. Essa aula é um convite para ler e estudar Comênios, hein? Ele pode te provocar boas reflexões. Então qual é a grande novidade de Comênios? Ele diz assim, ó, beleza. Tem a educação, sim, pra salvação da alma. Mas não se esqueça. Nós temos uma vida aqui no mundo. E a educação na escola forma esse homem. Olha aqui, ó. Então essa educação deixava de ser regida. É, esse... Ó, tem um errinho aqui também, ó. Deixa de ser regida. Ou o Comênios, né? Deixava de ser regido unicamente pela igreja. E agora essa questão da educação também entrava com os aspectos da natureza. Então se a concepção unicamente medieval era formar o homem para a vida eterna, agora o pensamento moderno trazido por Comênios, eu vou formar o homem na escola. É na escola que se forma o homem. Então ele não abandona a concepção medieval, mas ele inova ao incrementar nesse processo, nessa criação do método, a natureza. Lembrando que método não é o que ele traz de novo, hein? Porque a escolástica já tinha. Os jesuítas eram bons pra caramba nisso. A igreja era boa nisso. O que ele traz é a questão da educação na natureza, no mundo vivido, nesse daqui, e não apenas no mundo além. Só por curiosidade, mas não menos importante, alguns elementos que o Comênios traz do seu método de ensinar tudo a todos. Olha só. Apresentar o objeto ou a ideia diretamente, fazendo demonstração, pois o aluno aprende através dos sentidos, principalmente vendo e tocando. Cara, isso é século XVI. E tem gente até hoje que ainda não entendeu o que o Comênios falou lá. E aí depois vão vir outros educadores pensando e falando sobre isso, sobre o agir, sobre o brincar. Olha o Vygotsky com a importância do brincar. Olha o Piaget com a ideia da interação. Olha aí, depois a gente vai falar do socioconstrutivismo, sociointeracionismo, mas a origem desse pegar, desse fazer, tá aqui, ó, com o Comênios. Mostrar a utilidade específica do conhecimento transmitido e a sua aplicação na vida diária. Gente, o cara chegar na sala diária e falar, professor, pra que o Comênios já tá falando? Professor, pensa nisso. Cuidado, né? Aí a gente tem que, de novo, né? Não é pegar e usar a receitinha de bolo. É claro que o conhecimento não é exclusivamente a ideia do fazer, é do aplicar. Mas você tem que lembrar que esse cara aqui também tá bebendo no iluminismo. Ele tá ali com Rousseau, Descartes, esses caras tão ali nesse mundo, ó. Da razão operacionalizando e não exclusivamente a fé. Olha que doido, hein? Outro ponto. É, Comênios é um cara que vai tentar harmonizar a questão da fé e da razão para que as duas operem. A razão é uma dádiva de Deus. A razão é uma iluminação divina. Então ela não é pecado. E aí ele vai conciliando fé e razão nesse mundo moderno de grande agitação. Ó, fazer referência à natureza e origem dos fenômenos estudados. Isto é, as suas causas. Olha o pontapé aí da física, da química, das ciências naturais. O Galileu já tava trabalhando com isso, ó. Item 4. Explicar primeiramente os princípios gerais e só depois os detalhes. Ah, professor, mas isso é um método dedutivo. Não é indutivo. Calma. Gente, olha onde o Comênios tá indo. O Comênios tá dizendo pra nós o seguinte. Professor, quando você começa uma matéria, não adianta você chegar lá e começar a falar sobre o passarinho. Esse é um exemplo que ele fala dos passarinhos, tá? Não assim. É, no livro dele, na Didática Magra. Não adianta você chegar lá e começar. Ah, hoje nós vamos falar sobre pássaros. Porque a unha do pássaro não é assim. Ele tá dizendo o seguinte. Que você vai chegar e vai falar sobre a importância dos pássaros na natureza. Ah, os pássaros. Olha, o quanto é importante que uma ave exista. Fala sobre a cadeia alimentar. Será que Comênios tava falando sobre interdisciplinaridade pra iniciar um conteúdo, hein? E aí, depois que você apresenta isso, aí você direciona pra sua disciplina. E aí, quando você chegar na sua disciplina, aí sim, principalmente nas ciências, ele vai dizer que a ideia é que você parta dos detalhes. Ele diz que a natureza começa por dentro a sua operação. Fique atento à natureza. É claro que depois a gente vai ter várias críticas a isso. Sobretudo quando a gente vem lá com o Kalkins e a lição das coisas. Mas isso a gente discute em um outro vídeo. Enfim, o que o Comênio está dizendo aqui pra nós? Quando você começar uma aula, professor, comece criando conexões. Parta do geral. Mostre pro seu aluno onde aquilo existe. Como que funciona, como ele se interrelaciona. E aí vai conduzindo até chegar ao ponto que você quer. Aí, quando você chegar num assunto que você quer, aí, de acordo com Comênios, o mais importante era observar a natureza. Entendeu isso? Ó, ponto 5. Passar... Gente, esse ponto 5. Passar para o assunto ou tópico seguinte, somente do conteúdo, apenas quando o aluno tiver compreendido o anterior. Aí o cara vira pra mim e fala assim, Ô, Justino, mas... Eu preciso terminar a apostila. Lê Comênios. Não adianta passar pra frente se o aluno não sabe. Aí você vai ficar com a sua consciência tranquila, seu diário preenchido e a apostila cumprida. Mas... E daí se o aluno não aprendeu? Cumprir os conteúdos. Tá, e daí? O que adiantou? Olha o Comênios dizendo pra nós, não adianta avançar sem que os seus alunos tenham aprendido. Olha que bacana. Olha as pistas que o Comênios deixa pra nós. Ele tá todo certo? Não. Lembra da frase lá do meu professor Vieira, hein? Vamos usar o Comênios pra pensar os nossos problemas. Mas ele não vai resolver os nossos problemas. Mas ele dá dicas muito interessantes, hein? Então ele deixa no rastro aí a interdisciplinaridade, a ideia de que o tempo é individual, cada estudante tem o seu tempo pra conduzir o seu conhecimento. Olha o quanto isso é atual. E olha o quanto nós ainda não aprendemos com o cara lá do século XVII. Mas naquele momento, a grande novidade do Comênios foi a educação serve, sim, para salvarmos a nossa alma. Mas a educação também é importante aqui no mundo da natureza. Compreendidos isso? Espero que sim, Justininho. Falei demais, né? Mas é que é um assunto bacana. Comênios é muito legal. É o cara que começa aí, que vai influenciar todo mundo. E a nós também. Muito obrigado. Algum recado, Justininho? Ah, tranquilo. Então eu vou copiar você. Muito obrigado a todos e a todas. Eu sou o professor Justino. Espero que você tenha curtido. E você já sabe. A gente se vê.